Deus confiou em Tuas lágrimas Dei a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser Teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou Teu anjo gladião Aquele que Te leva ao céu, Te carrega pela mão Que sempre serei os Teus olhos quando a noite seca Te leva em meu colo se o Teu braço falha Serei um elo entre o céu e você Pra sempre serei Tua luz se a escuridão te assusta O abraço e o ombro pro Teu canto voar Serei um elo entre o céu e você Sou Teu anjo gladião Deus confiou em mim, Teus enredos Tudo do Teu coração pra que eu possa Te ajudar Ser Teu abrigo quando a chuva vir Ser Teu apoio pra não Te deixar morrer Sou mais que um amigo, sou Teu anjo gladião Aquele que Te leva ao céu, Te carrega pela mão E sempre serei os Teus olhos quando a noite seca Te leve em meu colo se o Teu braço falha Serei um elo entre o céu e você Pra sempre serei Tua luz se a escuridão te assusta O abraço e o ombro pro Teu canto voar Eu sei um elo entre o céu e você Sou Teu anjo gladião Deus confiou em mim, Tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser Teu conforto sem Te risco Sou mais que um amigo, sou Teu anjo gladião Aquele que Te leva ao céu, Te carrega pela mão